DJ Feroz Princesa, perfeita, cerejinha do meu bolo Eu amei você, mas tu vacilou de novo Elisa, Priscila, Tainara Nenhuma completou esse vazio Fechei a porta na face e pensei Melhor que da murra em ponta de faca Cupido foi de embalo nessa fita Flecha mal regulada, missão mal sucedida Meu sonho era você, construindo uma família Agora esse meu sonho é um QG lotado de meninas Sabe meu número? Vem no Facebook ou Liga Aprenda a falar com Tum pra você Você foi a princesa que um dia eu imaginei Um casamento belo, tipo um amor singelo Só que tu assassinou o que eu tinha no coração Transformou lembranças boas em pura ilusão Você não entendeu e me fez não entender O quanto que o amor vale entre nós Só amizade e a criança tinha nada a ver Você foi covarde, pagou de dor Já dei um tempo e me contou mais tarde Não quero mais te ver, não, não Gosto de você, não, não Aprendi a viver sem ilusão Tô firme com os irmão Atos de agressividade Hoje te peço desculpa Um e vinte da madruga A saudade apertou Brincadeira boa Beijar, fazer amor Siga-me meu bem Vem cá com seu bandido Abraços, mais beijo Tirando seu vestido Tipo cabeça de nego Vagabundo enlouquecido Vagabundo enlouquecido Princesa, perfeita Cerejinha do meu bolo Eu amei você Mas tu vacilou de novo Te amei, fiquei como tolo A danada era bandida Flecha mal regulada Missão mal sucedida Princesa, perfeita Cerejinha do meu bolo Eu amei você Mas tu vacilou de novo Te amei, fiquei como tolo A danada era bandida Flecha mal regulada Missão mal sucedida Pate, pate, deliquete Seu tipinho me confundiu Valeu Se sair do seu joguinho Tô firmão, sou mais eu Tentei, você não entendeu Não é sua, ignorante Pisou, só que se afundou Porque foi arrogante Se saiu, pagou de doja Depois quis voltar Só que não Não quero mais porrinha Sai pra lá De repente, mente Vi você embaçar O tempo passou O mundo girou Achou que bateu Uma saudade louca Do tempo que eu te pegava Você se derretia toda Cupido Foi sacaninha Me botou Numa enrascada Missão mal sucedida Se sair Foi como panaca É que realmente Eu de você gostava Você sabia Achei o que tinha na mão E acabou quebrando a cara Agora aprenda a falar com Tum Tô com outra Uhum Não quero mais você Foi ruim te conhecer É Vagabundo nada Tipo cabeça de nego Hoje cê chora Sente saudade Viu que perdeu Tá sem voto Sem jeito Sim Viu que perdeu Tá sem voto Sem jeito Princesa Perfeita Cerejinha do meu bolo Eu amei você Mas tu vacilou de novo Te amei Fiquei como tolo A danada era bandida Flecha mal regulada Missão mal sucedida Princesa Perfeita Cerejinha do meu bolo Eu amei você Mas tu vacilou de novo Porque eu me fiquei como tolo A danada era bandida Flecha mal regulada Missão mal sucedida